Hoje eu tô aqui pra me divertir, tem dois tobogãs muito sinistros aqui na minha frente Tem esse daqui que é divertido e esse daqui que é louco É óbvio que eu vou ir no tobogã louco e lá vamos nós Eita, eu esqueci de tirar o tênis Ai não, eu vou voar pra fora do prédio, eu não tô acreditando Ai ai ai, cai na piscina, cai na piscina, cai na piscina Boa, caí na piscina, deu certo Vamos sair daqui acelerado todos os quilômetros por hora Que por um instante eu pensei que eu ia cair dessa altura desse prédio Eita galera, olha só quem eu acabei de encontrar aqui E ai, Dameto Cosita, tudo bem contigo cara, tudo certo? Oi Maurício, comigo tá tudo certo sim E eu vim até aqui atrás de você mesmo Porque eu tenho um mega desafio pra você Eita, você vem atrás de mim Dameto Cosita, que desafio que é esse cara? Bom Maurício, eu encontrei uma pista muito legal Uma pista do arco-íris E eu até posso te levar até essa pista Mas antes, você tem que vencer o Papai Noel das Trevas O que você acha? Que história de maluco é essa? Vencer o Papai Noel das Trevas? Mas eu quero saber onde é essa pista de arco-íris sim Porque imagina só a gente correndo com um super carro Numa pista de arco-íris E talvez no final da pista tenha um pote de ouro É óbvio que eu vou vencer esse Papai Noel Vamos, Dameto Cosita me leva pra onde que tá esse Papai Noel aí, beleza? Eu vou te seguir sim Enquanto eu tô seguindo o Dameto Cosita pra ir até o Papai Noel Ó, o Dameto Cosita parou Você aí já deixa o like no vídeo Todo mundo tem que clicar no botão de gostei Então é só você clicar aí Muito obrigado Que loucura é essa, Dameto Cosita? Esse é o Papai Noel das Trevas? Olha o tamanho dele, galera E pelo que o Dameto Cosita me explicou Eu tenho que vencer ele pra conseguir liberar a pista do arco-íris E basicamente a gente vai ter que descer aquela mega rampa Passar por dentro da boca desse Papai Noel assustador E acertar um alvo que tem ali atrás Olha só, eu vou chegar mais perto desse Papai Noel Pra mostrar pra vocês que ele é muito assustador mesmo Uou, olha só que tenebroso Esse Papai Noel aqui, ele é malvado Ele não é o Papai Noel bonzinho, não E só o Dameto Cosita pra me meter numa fria dessas E pra vencer esse Papai Noel, eu preciso da sua ajuda Se você ainda não tá inscrito aqui no canal Clica no botão de se inscrever agora mesmo Porque é de graça e vai me ajudar muito a vencer esse Papai Noel Eu só tenho que conseguir pousar o helicóptero aqui em cima E o Dameto Cosita tá se divertindo Porque sou eu que vou ter que enfrentar o Papai Noel Eu vou pousar aqui, ó Vamos rapidamente E agora que nós já chegamos até aqui Eu quero saber quantas tentativas eu tenho Pra conseguir vencer esse Papai Noel Bonzinho comigo, Dameto Cosita Se você fosse bonzinho, você me levava direto pra pista arco-íris E olha o carambé que velho que ele deixou pra eu ir Esse carro aqui é muito antigo Mas parece tatunado Então talvez dê certo E lá vamos nós Bom, já tamo acelerado aqui Olha só esse Papai Noel Tenebroso demais Isso não vai ser nada fácil Vai, carrinho Você consegue acelerar muito Ai, ai, ai Nossa Agora você vai ver, Papai Noel Toma essa No dente dele Acertei o dente Agora é só acertar o alvo Só que essa é a parte mais difícil Eita Olha a altura que a gente tá voando Muito, muito alto Vai, carrinho Você consegue Ai Eu não tô acreditando A gente não conseguiu acertar o alvo Nossa Eu tenho só mais duas chances E eu já tô aqui com o segundo veículo E me deseja em sorte Agora você vai ver, Papai Noel Não tem como você escapar Porque esse daqui é um super carro Ultra, mega rápido E a gente vai conseguir Vai, carrinho Acelera muito Zoom Toma essa, Papai Noel Nossa O carro saiu girando Ah, eu não acredito A gente perdeu o controle do carro E ele não vai ter velocidade o suficiente Pra chegar até o alvo Olha só O carro já tá caindo Esse daqui já era Essa daqui é a minha última tentativa E adivinha só O Damento Cozita me deu só uma moto Eu tava acostumado aí com os carros Agora eu tenho que vencer esse Papai Noel Com uma moto Isso vai ser difícil demais Até vou fazer uma manobra aqui Só pro Papai Noel ver Que eu sou muito brabo E agora você vai ver Eu vou conseguir Eu vou passar entre os dentes dele Boa Consegui Agora é só acertar o alvo Só que com a moto Não vai ser muito fácil não Vai Motinho Você consegue Vai, 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 vai Olha só galera A gente tá se aproximando do alvo É só acertar o alvo A gente tem que acertar Boa Consegui Eu consegui galera Damento Cozita Eu consegui com a moto Foi um sucesso Agora me leva Pra pista arco-íris Que eu quero ir lá Correr com o super carro Isso faz ser doido demais Que bom que você conseguiu Maurício Eu queria mesmo Te levar pra essa pista Vamos precisar pegar o helicóptero Que tá logo atrás de mim Então bora pra dentro desse helicóptero Aqui vem Damento Cozita Vamos, vamos, vamos Acelerado Entra aí no helicóptero E marca a localização Que nós estamos indo Pra pista arco-íris Mas você aí só vai conseguir Ver a pista arco-íris E você deixar o like no vídeo Então clica aí na tela Deixa o like E vem comigo E nós já estamos chegando Até essa tal pista arco-íris Vamos que vamos O Damento Cozita disse Pra eu atravessar isso daqui Eu tô com medo Uou Deu certo Eu não tô acreditando O Damento Cozita não tava mentindo Realmente existe Uma pista arco-íris E ela parece ser muito Muito legal Deixa eu pousar o helicóptero aqui Ai, não, 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 não Ai, ai Quase que a gente sofreu um acidente Eu tenho que conseguir pousar O helicóptero exatamente aqui Uou Muito bem Pousei Agora é só eu descer E a pista arco-íris Realmente existe Eu não tô nem acreditando Vamos fazer a boa Explorar ela por aqui E vamos tentar encontrar O super carro Ou uma super moto Pra concluir essa pista arco-íris E galera Eu acabei de encontrar Uma moto super colorida Olha só isso daqui E nós vamos começar A nossa mega corrida Na pista arco-íris O meu objetivo É finalizar ela rapidamente O mais rápido possível E ver se essa pista arco-íris Realmente é legal Olha só Tô empinando aqui a motinho Eu tô achando ela Muito divertida Eu quero saber O que você tá achando Disso daqui Eu na verdade Achei que o da Metocosita Tava ficando maluco E que essa pista Não existia Mas pelo jeito Ela existe mesmo E olha só a velocidade Que a gente tá Uou Eita Eita Faz a curva Quase que eu não consegui Fazer a curva Porque é muito difícil Dirigir aqui Porque é tudo colorido Eu já tô ficando Meio tonto Isso aqui tá Muito legal Eu não tô acreditando Que realmente existe Uma pista arco-íris No GTA V Você já tinha encontrado ela? Eu nunca tinha encontrado Essa pista aqui Eu não sabia Que ela existia E nós estamos acelerados Fazendo toda ela aqui Rapidamente De motinho E tá sendo um sucesso A gente tá mandando Muito bem Olha só uma subidinha Aqui agora Ih Uou Eita Nossa Quase que eu perdi o controle Quase que a gente Se deu mal Mas deu tudo certo E a gente tá acelerando Demais nessa pista E eu adorei Essa aventura O que você aí achou? Comenta aí agora mesmo E se você curtiu Clica num desses vídeos Que tá aparecendo Aqui na tela